Bom dia pessoal do casal Juma de Tuduco. Olha o que que tem aqui. Ó, uma jardineira com salsinha, com temperinho verde, manjerona. Meu primeiro recebido de um amigo do canal. Que legal, gente! Eles viram um vídeo que eu estava plantando, quer dizer, o macho estava plantando, né? Não eu. O macho estava falando sobre Comigo Ninguém Pode e a gente recebeu aqui, ó. Ai, que bom receber uma coisinha dessa, um carinhozinho dessa. A gente vê que o nosso canal está produzindo coisas boas, o pessoal está gostando, está falando. Às vezes, muitas vezes a gente não tem muito comentário, mas às vezes assim, ó. Olha o que que vem, os comentários vêm aqui, através de coisas. Tá, gente? Então, só estou feliz por isso. Só vim mostrar isso daqui, é um vídeo bem curtinho. Mas pra agradecer, tá? A pessoa que me deu, que é também amigo do canal, amigo do casal também, viu? Muito obrigada.